que legal é pessoal veja então que para a ios tudo é uma sequência lógica fez isso já está quase pronto temos que o provision que agora é uma parte extremamente importante tá ok pessoal veja que eu aqui no meu eu quero testar no meu celular né então 32 minutos vejo que eu não tenho aqui um provision file aqui que possa estar testando aqui nessa não tem nada que está vendo aqui o certificado que o vídeo vale então é isso que nós vamos estar fazendo a partir de agora é ok então seguinte é em vez de fazer não nos criaram certificado aqui o apple id em vez de fazer aqui o ideal seria fazer direto dentro da própria máquina porque porque aí dentro da própria máquina já é igual a gente tem que configurar algumas coisas aqui ele precisa sempre gerar os arquivos então vamos fazer aqui para não ter que ficar copiando para cá e tudo mais então eu vou acessar aqui eu vou acessar aqui o browser e a gente vai fazer isso diretamente pelo browser aqui dentro tá ok então vamos acessar o nosso browser aqui vejo que ele está abrindo aqui só abrindo isso aqui remotamente né então vamos acessar aqui o browser o que que eu vou acessar é o de velho de velho per né ponto com não de velho de velho ponto apple ponto com barra registra né é de ver de velho par ter errado aqui tá ok e vamos acessar aqui vamos acessar aqui o usuário que você tem registrado a tua conta de desenvolvedor né ele está um pouquinho lento aqui pra mim deixa eu vou acessar aqui tá dizendo até que encontrou um vírus aqui então eu vou acessar outro browser aqui deixa eu ver aqui eu tenho um outro browser aqui que eu esse slipner browser aqui ver se eu consigo trabalhar com ele se tu quiser tu pode fazer no teu próprio Windows tá pessoal eu não quero importar nada deixa eu tirar tudo isso aqui o que que eu vou fazer vamos acessar ele aqui agora você pode pessoal fazer o seguinte você pode fazer dentro da tua máquina no Windows depois só copiar um arquivo mas vamos fazer direto aqui eu acho que é mais legal aqui já que a gente tá com o mac aqui mesmo vamos acessar ele aqui então pessoal é o seguinte eu vou botar aqui nunca aqui já que é importante eu de vez em quando ter que acessar sair entrar para vocês verem exatamente tudo que está acontecendo você sai aqui a nossa conta aqui e é o seguinte então então pessoal olha só vamos lá para os certificados aqui qual que é o nosso próximo passo é você que é novato na questão da da apple então por mais que você apenas queira testar no teu celular ali no teu aparelho você vai ter que fazer esses passos aqui ó eu vejo que eu tenho aqui então o de desenvolvedor certificado de distribuidor então o desenvolvedor para tu poder testar a tua máquina e distribuidor para você poder fazer o deploy então o que que nós vamos fazer pessoal vai fazer o seguinte aqui é é tu vem aqui dar um novo tá é e você vai criar aqui vamos fazer assim vamos testar agora o nosso celular certo você vai pegar esse ios developer para a gente poder testar ele no celular ok aqui então a gente quando você vai dar continuar ok aqui então o que que ele está dizendo ó é para gerar o certificado manualmente você você precisa então assinar aqui uma requisição CSR direto do seu computador para criar um CSR siga as instruções abaixo então criando um CSR então olha só no no teu application folder no seu mac abre utilitários e procure por quem tem access ou seja chaves acesso as chaves então aqui vamos vamos localizar aqui ó aqui pode estar simplesmente eu chaves aqui ó que ele já deverá tá vendo aqui acesso as chaves tá vendo aqui então isso aqui pessoal é extremamente importante que você faça tá você tem que fazer tudo isso aqui isso aqui ó meus certificados vejo que aqui eu não tenho nenhum certificado certo aqui ó eu não tenho nada aqui então o que que nós vamos fazer a gente vai criar um aqui para a gente poder certificar olha só o que que a gente vai fazer estamos aqui né vamos acessar aqui de novo então aqui ó você vai seguir os espaços abaixo em common name file então o que nós vamos fazer você vai selecionar aqui informações certificado na janela o windows olha aqui olha só aqui a gente vai ir aqui no menu acesso a chaves selecionar acesso a chaves certificate assistant request certificate from a certificado autoridade então o que que eles vão fazer exatamente exatamente o que ele tá mandando aqui vamos subir aqui um pouquinho certo acesso as chaves a gente vai aqui em em aqui ó assistente certificado e aqui eles vão pegar aqui solicitar o certificado de uma autoridade de certificado certo é esse cara que que eles vão fazer vejo que eu só tô fazendo o que ele tá mandando nada além disso o que mais que ele tá mandando o que mais que ele tá mandando no e-mail coloque o e-mail no nome coloque então um nome privado certo aqui no e-mail ca deixe vazio certo e a gente vai mandar salvar para o disco ou seja eu só vou eu só vou seguir esses espaços todos que ele tá me dizendo aqui pessoal nada além disso tá ok deixa eu arrastar isso aqui para baixo para a gente poder seguir todos os passos que ele tá dizendo aqui para nós ok acesso as chaves aqui então vamos lá acesso as chaves aqui eu vou botar esse aqui um pouquinho para o lado que vocês conseguem acompanhar as duas coisas tá vamos lá acesso as chaves de novo aqui assistente esse cara aqui então nome do e-mail vou botar aqui o nome do e-mail que eu tenho registrado lá na app store certo nome como vou botar aqui deploy neri esse a aqui vamos deixar desnecessário e aqui a solicitação é salvar no disco veja pessoal que tudo que ele me diz lá eu vou eu tô fazendo aqui só isso vamos salvar esse cara no disco continuar tá aqui vamos simplesmente mandar salvar tá ok salvamos ele tá seu pedido foi criado com sucesso então pessoal acabamos de criar né o nosso acesso as chaves tá ok então a gente acabou de criar aqui o nosso acesso chaves aqui ó deploy neri tão vendo aqui nós criamos aqui ó chave pública e chave privada acabamos de criar o acesso as chaves com isso a gente vai poder testar né aqui na minha máquina em um aparelho tá ok em um dispositivo celular é eu só fiz na verdade aquilo que ele tá dizendo aqui nada além disso salvar e tudo mais vamos dar um continuar aqui agora tá agora vamos lá quando ele é criado uma chave pública e privada é automaticamente gerada que é aquilo que eu mostrei tá certo então tá pronto aqui ok nós agora vamos escolher aqui na mesa vejo que ele salvou na mesa essa minha olha esse meu certificado estão vendo aqui ó que é o que ele acabou de criar ó hoje 1428 acabou de criar ele certo e agora a gente pode mandar e continuar beleza então olha só a gente precisa fazer o download desse certificado aqui e dar um duplo clique nele pra instalar esse acesso tá ok vamos fazer o download bem como ele tá falando veja pessoal que eu não tô fazendo nada além do que ele não tá falando pra mim certo agora aqui ó já tá ó já fez o download dele transferências aqui ó a gente consegue ver pode ver olhar aqui também ó transferências tá tá aqui acabou de transferir então então você vê aqui você vai dar vai dar dois cliques tá ok ele tá dizendo deseja adicionar os certificados do arquivo a uma chave né sim vamos adicionar certo beleza e tá pronto aqui já está adicionado tá ok é com isso agora a gente pode estar trabalhando aqui ó tá vendo aqui ó esse certificado é válido né tá funcionando perfeitamente e ele esse certificado é para o meu deploy neri olha só que interessante e aqui temos as chaves aqui deploy neri aqui ó e aparece o certificado aqui dentro então é isso que você vai ter que fazer é pra você poder então é começar a testar né e fazer o deploy nos teus dispositivos nos teus aparelhos tá ok é realmente muito legal isso aqui e feito isso pode dar um dono aqui ó aqui ó já temos então aqui mais esse certificado aqui criado estão vendo ó então é é muito interessante eu não precisaria ter criado porque eu já tenho tá pessoal eu já tinha certificado aqui eu criei aqui de novo aqui só pra é só pra ensinar realmente vocês próximo de aula a gente continua até mais tá e tchau